Eu sei que esperas por mim Como sempre mudas Nos braços da mergada Eu sei que em nós não há fim Somos eternos amantes Que não amaram mais nada Eu sei que me querem bem Eu sei que há outros amores Para bordar no meu peito Mas eu não vejo ninguém Porque não quero mais dores Nem mais batom no meu leito Nem beijos que não são tés Nem perfumes duvidosos Ou carícias perturbantes E nem infernos, nem céus Nem sol nos dias chuvosos Porque ainda somos amantes Mas Deus quer mais sofrimento Quer mais rugas no meu rosto E o meu corpo mais quebrado Mas Deus quer mais sofrimento Quer mais rugas no meu rosto E o meu corpo mais quebrado Mais requintado Tremendo Mais fris e mais gostoso E mais um fado, fado